Música Meus caros cidadãos do mundo, o que eu tenho para dizer a vocês não é algo que eu estava preparada para dizer. Como muitos a essa altura já sabem, estamos sofrendo incidentes inexplicáveis e aparentemente sem nenhuma relação entre si. É pessoal, vim trazer mais uma novidade da Apple TV. E agora é uma série de ficção, se você gosta daquele filme de ficção, aquela série de ficção, aquela drama, aquele nervosismo misturado com suspense, essa é a série. A série se chama Invasão, é uma invasão alienígena. Rapaz, muito bem, eu quero te dizer aqui, comecei a assistir a série, a série do ano de 2023, já tem duas temporadas. Comecei a maratonar, começa devagar, começa mostrando as coisas acontecendo aleatoriamente, você começa a sentir, quando você vê, engata. A série engata. E é uma invasão alienígena, começa aquela tática de guerra, começa problemas de comunicação, de contato, começa a faltar água, começa todo mundo desenrolar de um ataque coordenado. E quando eles atacam de vez, papai, aí você vê um negócio a pegar fogo. Um negócio começa a pegar fogo. E realmente é uma série que ela começa devagar e toma rumo. E aí você pergunta, pô Américo, mas vale a pena como ficção científica? Eu já estou dando meu like aqui. Dando meu like e vou continuar contando um pouco dessa série que eu estou gostando. É a minha pegada, eu gosto dessa série que começa devagar, que começa a desmiuçar. E não é aquela série que chega, a pau já está quebrando. Não, tem coisa que vale a pena. Eu sou de série de ficção. Aquela que vai desmiuçando, vai contando toda uma historinha. Você vai começando, junta tipo com teco, junta pedra com pedra, para poder conectar e vai tendo as conexões. É uma outra série que veio da própria Apple TV, é original, né? E eu digo a você, ó, tá bom. Tá bom. Tá muito bom. E aí eu te digo o quê? Vou, tipo, jogar um trailer agora dessa série, para você entender um pouquinho se você é a sua cara. Mas estou dizendo, se é nessa pegada que você curte um pouco de suspense, com um pouco de ficção, com ficção científica, bicho, está top. Vale a pena conferir. E aí eu digo a você aqui, não deixa de se inscrever, de marcar o sininho. E dá um like em 2024, a gente precisa de vocês, ajuda de vocês. E se puder, vai aqui, ó, na descrição aqui embaixo. Tem um piquezinho para você fazer, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Aqui, ó, a gente vai botar um QR Code em breve, para você dar uma ajuda no nosso canal, para a gente investir mais no nosso canal, para a gente continuar trazendo para você novidades, cada vez mais, né, do mundo nerdístico. E agora, eu vou continuar contando, mas a gente continuar contando dessa série, veja um pouquinho desse trailer do filme, da série Invasão. Me escuta, vamos embora agora. Esse carro é meu. Ei, estou nos protegendo. Protegendo do quê? Seu esquadrão foi abatido em um confronto. Foi o seu único confronto. Não. Isso é um padrão, quer dizer, uma mensagem. E o que é que você está fazendo? É, papai, sentiu aí um pouco da série Invasão? É, a série é nessa pegada. E mistura tudo. Militares, cientistas, pessoas de vários pontos do mundo. Cada um com uma relação. Você começa a ver conexões com esses extraterrestres. E quem passa a ter conexões muito fortes com esses extraterrestres é uma jovem cientista japonesa e garotos, principalmente um garoto, ele está tendo uma conexão neural com esses extraterrestres e passa a entender e a ter habilidade de controlá-los. Não vou contar mais spoiler. É realmente uma série intrigante. Muito gostosa. Ela tem uma parte leve, tem uma parte mais pesada. Ela mistura um pouco de tudo. Mostra as relações humanas. As relações com os humanos estão no seu limite da humanidade. De ser caridoso um com o outro. E também aquela parte humana de proteger. Então, é uma mistura de tudo. A gente vai buscar no íntimo da gente, papai. Vem se lá, um bicho daquele estranho vindo para cima de você. Você mete bala, mete tudo que pode, mais uma coisa. E nada resolve, irmão. Irmão, é cada um possível. Deus por todos. Todo mundo quer dar linha. E na hora que o negócio começa a melhorar, o negócio piora de novo. Então, eu digo a você, papai, vai lá assistir a invasão. Porque o bichinho é assustador. Aqui não tem negócio desses caba macho que vai cair lá no olho, não. O negócio é aquela coisa dentro da realidade. É cada um por si. E Deus realmente por todos. Então, a série vale muito a pena você dar aquela conferida lá. É, rapaz, se você tem Apple TV, vai lá conferir. Vale a pena. A Apple está melhorando muito a caixa sua de material, de conteúdo. Eu venho gostando. Então, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!